Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, viu? Eu sou a Maria Lúcia e você está aqui no canal Puro Crochê. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vídeo de passo a passo. Isso mesmo! Eu estou muito bem, viu? Graças a Deus! Muito obrigada por você estar sempre por aqui com a Maria Lúcia. Eu vou agradecer de A a Z, porque se eu falar um nome, eu vou esquecer do outro. Então, meu abraço carinhoso aí pra você que está sempre por aqui com a gente. E bora pegar aí o material que você tiver pra você aprender a fazer esse passo a passo aqui e ganhar mais dinheiro. Eu vou compartilhar com você como que eu estou ganhando mais dinheiro desta forma aqui, tá? Ó, então, pega aí o material que você tiver, porque aqui, ó, eu estou usando sobrinhas. Eu soltei um vídeo anterior falando aqui das minhas linhas de algodão, que eu quero dar um fim nessas linhas, que eu não vou mais trabalhar com linha de algodão, só com lipopropileno. Então, eu estou trazendo essa dica pra você. É um passo a passo aqui, que vai sair nas duas versões. Na canhoto, como a Maria Lúcia é canhota, e na destro, né? Pra que as outras pessoas também possam fazer o seu trabalho, possa vender seu pano de prato aí também. Por que não? Tá bom? Então, bora lá pegar o material e bora fazer comigo aqui. Então, assim, eu procurei trazer pra você aí uma videoaula bem rapidinho, né? Pra que você também possa produzir bastante também, tá? Eu espero muito aí poder te ajudar. Se eu te ajudei, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, viu? Nós temos aí mais de 1.700 vídeos. Se inscreva no canal, é de graça, viu? Como diz a minha amiga Ruth, não custa nada, tá bom? Eu espero que você aproveite bem o passo a passo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode estar deixando aí nos comentários, que a Maria Lúcia te ajuda de um jeito ou do outro, tá? E desejo aí pra você a mesma sorte que eu tenho aqui pra vender os meus panos de prato, tá? Que você consiga produzir muito, que você consiga vender muito, assim como a Maria Lúcia, tá? Aproveite bem a aula, Deus abençoe. E vamos lá pro passo a passo, então. Aqui, meus amores, eu vou subir, ó, uma, duas, três correntinhas, mais duas de separação. Vou laçar a agulha, ó, uma vez, vou vir aqui, ó, tá vendo? No encontro aqui dos pontos, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou laçar a agulha, vou vir aqui, ó, no encontro dos dois pontos aqui, do caseado, fazer um ponto alto. Uma, duas correntes, laço a agulha, venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Uma, duas correntes, laço a agulha, eu tô fazendo só o ponto alto comum, tá? Não é duplo, não, apesar de eu estar trabalhando com a Cleia. Duas correntes, venho aqui, faço um ponto alto, ó. Uma, duas correntes, laço a agulha, venho sempre nos encontros, ó. Tá vendo, ó? Onde encontra os pontos, ó, você vem e faz um ponto alto, tá? Então, essa carreirinha é só isso aqui, esses elementos vazadinhos aqui, pra que o nosso barrado, é, a parte mais bonita, fica sempre pelo lado direito, tá bom? Ó. Aí, você finaliza aí, que eu já volto com você. Pra gente ir pra próxima carreira, ó, vai ficar assim, viu? Até o finalzinho lá, ó. Esse é fácil, você tira de letra. Ó, finalizei toda essa primeira carreira. Aqui, eu já voltei, fiz três correntinhas, mais duas de separação, ó. Aí, aqui nesse, nesse primeiro quadradinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro. Uma, duas correntinhas, vou laçar a agulha, vou pular essa casinha, vou vir na próxima, vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço a agulha no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma, duas correntes, laço a agulha, pulo essa casinha, venho na próxima, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, laço a agulha aqui, ó, no mesmo lugar, um ponto alto. Percebe que carreira fácil? Uma, duas, pulo essa, venho na próxima, faço um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, essa carreirinha é só isso, viu? Ó, duas correntinhas, laço, pulo aqui esse quadradinho, venho no próximo, um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, todas as carreiras no avesso, ela vai ser só isso aqui, ó, né? Esses, esses, é, Vzinho, aqui, né, chama de Vzinho, separado por duas correntinhas. Então, todo o avesso vai ser sempre essa carreira, tá? Finaliza aí. Agora aqui, ó, nossa próxima carreira, eu amarrei aqui o fio, vou fazer mais uma correntinha aqui, vou laçar a agulha, agora eu vou trabalhar, meus amores, essa carreira dentro dos Vzinhos, tá bom? Então, presta atenção que é fácil, ó. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, tá vendo? Aqui dentro, ó. Sem fazer correntinha, ó, vou laçar a agulha, vou vir aqui dentro do outro Vzinho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, ó, cada carreirinha é uma mais fácil que a outra, né, ó. Sem fazer correntinha, passo aqui, ó, tá vendo os Vzinhos? Vou passar aqui pro próximo, vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, esse, essa carreirinha é só assim, ó, do lado direito, ó, que gracinha, que já vai ficando, né? Com esse detalhezinho no vermelho, ó, tô trabalhando do lado direito do meu pano, tá? Então, essa carreirinha é só assim, você vai sozinha e eu volto já, já no avesso de novo com a outra carreira, tá bom? Que a outra carreira é o que eu falei pra você, é esse Vzinho aqui, ok? Ó, finalizei mais uma carreira aqui, ó, e cortei o fio, mas eu tô cortando porque eu tô trabalhando com vários fios, aproveitando aquelas sobrinhas de linha de algodão, né, que eu falei pra você que eu tenho muito, então, eu tô fazendo assim. Mas se você estiver trabalhando com fio só, é, não precisa, né, e aí você já vai virar pra fazer a carreira no avesso. Como eu troquei de fio, eu vou trabalhar aqui, ó, no direito, tá? É aquilo que eu falei, essa carreirinha do V aqui sempre vai ficar no avesso, ó. Começando, ó, eu começo assim, aí depois, quando eu terminar o barradinho, eu volto fazendo o acabamento, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Então, agora, ó, vamos aqui pra essa carreira, que é a repetição da carreira do V, como eu falei pra você, ó. Então, eu fiz aqui, ó, seis pontos altos, eu vou pular os dois primeiro, aí no terceiro aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar esse fio aqui, ó, deixa ele aqui, vamos fazer um ponto aqui pra segurar, e aqui eu vou subir, ó, uma, duas, três correntes, mais duas de separação. Ó, eu vou laçar a agulha, vou vir aqui, ó, no ponto do lado, lembra que a gente fez? No ponto do lado, e vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntes, vou laçar a agulha aqui, ó, um, dois, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas correntes, laço a agulha no ponto do lado, outro ponto alto. Eu vou tá trabalhando no terceiro e no quarto ponto, tá vendo? Aí vai ficar dois pontos pra cá e dois pontos pra cá. Ó, uma, duas correntinhas, laço a agulha, eu conto, ó, um, dois, no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, aí vem no ponto do lado, que é o quarto ponto, um ponto alto, duas correntinhas, ó. Um, dois, no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, no próximo ponto, que é o quarto, dois pontos altos, outro ponto alto aqui, duas correntinhas. Então, ó, essa carreira, como eu falei, ó, ela vai se repetindo, tá? Então, ó, você já aprendeu. Então, eu vou fazer essa aqui no Vzinho, aí eu vou voltar com mais uma carreira no direito aqui, ó, né, com uma outra cor aqui, eu vou fazer o mescladinho que eu tenho, e vou voltar com mais outra carreira no V. Então, ó, vai ser três carreiras no V e duas carreiras aqui com seis pontos altos, tá? E aí, eu já volto com a última carreira no V, a nossa última carreira do barradinho é no V, pra gente fazer aquele acabamento lá que você viu no início do vídeo, tá bom? Então, esse barradinho, você faz o tamanho que você quiser, se você quiser fazer numa toalha de banho, vai ficar perfeito. É só você aumentar aqui e ir alternando, né, uma carreirinha no V, uma carreira de pontos altos, uma carreirinha no V, uma carreirinha de pontos altos. Então, esse meu aqui, ele vai ficar com duas carreirinhas de pontos altos e três carreirinhas no V, porque pra finalizar esse barradinho, tem que ficar no V, tá bom? Eu já volto com você. Olha aqui como que ficou, meus amores, ó. Então, você pode aumentar esse bico aqui, fazer o tamanho que você quiser. Eu parei por aqui, porque é um pano de prato. E pra caber dentro desse meu kit, eu não posso fazer mais do que essas carreiras aqui, porque senão vai sair fora do meu orçamento, né, e eu não vou ter tanto lucro assim. Então, aqui você pode continuar, né, fazendo aqui as carreiras alternando. Como eu falei lá no início do vídeo, você pode usar as sobrinhas que você tem, tá? Então, aqui, ó, a minha, nessa minha última carreira aqui, ó, eu fiquei com 24 pontinhos em V. É onde que eu vou dar aqui o acabamento final nesse biquinho. Olha que graça que ficou, ó. Eu já fiz aqui todos os arremates aqui atrás, ó. Tá vendo? Olha que graça que ficou. Aí, as pessoas me perguntam assim, Mariluz, quanto que você vende? Eu, um paninho sozinho desse, porque eu consigo comprar a preço bom, eu faço 10 reais cada paninho, tá? Então, meu kit, com esses barradinhos assim, com 5 paninhos, eu vendo a 50 reais, né? Então, eu consigo ter um lucro, porque eu compro os panos, como eu falei, né, a minha vizinha traz pra mim, ou eu compro direto da sacaria. E eu tô nessa pegada de usar aqui as minhas linhas de algodão pra acabar com elas. Então, as linhas já estão pagas, né? Então, eu consigo ter um bom lucro aí, tá? Então, agora eu vou mostrar pra você como que vai ser essa minha última carreira aqui. Aqui, ó, eu já cortei aqui, ó, pra você, usando sobrinhas, ó, ó a sobrinha aqui, ó. Isso aqui é um mane mescladinha. Eu cortei aqui pra ser, pra ficar bom pro pano de prato, eu cortei aqui os meus fios, 16 centímetros, né? Se eu dobrar assim, ó, vai ficar 8 centímetros. Então, vai ficar um tamanho bom pro pano de prato. Se eu tiver trabalhando uma toalha de banho, é claro que seria maior a franja, maior o bico e tudo mais, né? Mas como é num pano de prato, tá? Então, esse meu fio aqui, dobrando assim, tem 8 centímetros e de comprido, 16. Tá? Então, eu vou finalizar essa última carreira aqui com essa franja. Eu vou mostrar pra você como é que eu fiz, pra você fazer igual aí, e de repente, com essa franja, você pode pedir aí 13, 15 reais, se você fizer um bico maior, tá bom? Ó, pra colocar, eu uso assim, tá? Mas você, se você já souber colocar, você coloca do jeito que você achar melhor, tá? Eu coloco aqui no meio, né, os 16 centímetros, ó. Aí, eu viro aqui pra cima, porque eles têm que ficar todos do mesmo ladinho, né? Ó, assim com a pontinha e passo aqui por dentro, ó. Assim, ó, por dentro do Vzinho. E passo aqui por dentro. Ó, é facinho, né, de passar, ó. E puxa, tá vendo? Não sei se você conseguiu ver aí. Então, deixei mais um pra fazer com você, ó. Dobra aqui bem no meio. Igual eu falei pra você, eu cortei 16 centímetros pra ficar 8 de cada. Mas, você pode fazer maior aí, tá? Eu achei melhor pra ficar assim, pelo tamanho do pano de prato também, né? Aqui tem o Vzinho, ó. Tá vendo o Vzinho aqui? Aí, eu ponho aqui assim, ó, e com a ajuda da agulha, eu passo por dentro, ó. Passo lá por dentro. Ó, tá vendo ali, ó? Ó. Agora, eu passo aqui, ó, por dentro assim, ó. Ó. E tá prontinho o nosso pano de prato. Olha que gracinha que ficou com esse acabamento. Se você quiser colocar mais fio, você coloca, tá? Eu coloquei um só. É aquilo que eu falei, é custo-benefício, né, gente? Agora, se você for fazer pra presentear, ou pra ficar pra você, você pode colocar mais fio. E eu, quando eu faço os meus bicos, é pensando nas vendas. Né? Quanto mais fio eu colocar aqui, mais eu vou gastar. E aí, eu preciso ter lucro dos meus panos de prato, tá? Então, espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Vai sair nas duas versões, viu? Na canhoto e na destra. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Até o nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!